Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos. Desde já, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe aí, tá bom? Para ajudar bastante gente aqui. E falar que a gente está aqui na parte de álgebra linear para ciência de dados. Então, estamos na parte de realizar os exercícios do capítulo 1. A gente viu a aula de matriz, né? Se você não viu, é esse primeiro, segundo vídeo aqui do curso, tá? Então, volta lá, começa estudando do começo. Já tem o exercício 1, 2, 3, vão vir todos, tá? Esse que eu estou gravando, ele vai ser postado em determinado momento. Então, começa do zero aí, para você realmente não perder nenhum conteúdo. Bom, e também te peço que você me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Onde eu estou mais presente, né? Eu posto os meus conteúdos aqui também. Aqui é mais fácil você engajar comigo, ok? Bom, então, vamos começar aqui, de fato, o nosso exercício. Olha só, ele te dá uma matriz onde tem x, y, z e w, te dá uma matriz onde tem 2, 3, 3, 4, né? E te dá uma matriz que fala, ó, essa matriz x vezes essa outra, ela dá esse resultado ali, ok? Então, ele pede para a gente fazer, achar, basicamente, o valor das incógnitas, né? Então, primeiramente, uma das coisas que a gente vai fazer é multiplicar a primeira matriz com a segunda matriz e a gente vai igualar cada posição com a posição do resultado ali, 1, 0, 0, 1. E aí, a gente vai ter um sistema linear, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou dar um pause e vou fazer em passos, tá bom? E eu vou te explicando passo a passo do que eu realizei, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, basicamente, o que eu fiz nessa etapa foi fazer a multiplicação de fato ali e vamos somar o que é cada coisa, né? Então, por exemplo, aqui, nossa matriz vai ficar com 2x mais 3y, certo? 2z, opa, 2z mais 3w, ok? Vai ficar 3x mais 4y, né? E 3z mais 4w, tá bom? Bom, isso tudo igual, né? Aqui, ó, igual... Vou pegar aqui a nossa matriz, mãe, né? Ali do resultado, 1, 0, 0, 1, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? O segundo passo é transformar isso aqui em um sistema linear, né? Então, passo 1, tá feito. O passo 2. Ficou horrível essa letra, palavra, né? A gente vai pegar aqui, de fato, e vai 2x mais 3y. E eu vou igualar a mesma posição na matriz resultado, ou seja, 2x mais 3y é igual a 1. Então, a outra de baixo, 3x mais 4y é igual a 0. 2z, aqui no caso, 2z mais 3w é igual a 0. E 3z mais 4w é igual a 1. Bom, ficou o nosso segundo passo dessa forma, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer um isolamento, ok? Então, por exemplo, isso aqui eu vou isolar do seguinte tipo. 2x mais 3y é igual a 1, certo? Eu vou colocar aqui o meu y aqui vai ser menos 3x dividido por 4, não é isso? Vou ter que apagar isso aqui e fazer maior, tá bom? Senão, não vai dar. Tá, então, vou fazer um pouco maior isso aqui. Acho que agora vai ser mais fácil, né? Bom, pessoal, eu preferi colocar logo para o x aqui, ao invés do y, porque eu acho que vai ser mais fácil aqui. E a gente vai também tentar achar o valor dos 3, né? Do z ali no caso, ok? Bom, então vamos tentar manipular agora. Substituir basicamente os termos, né? Então, o nosso passo 3 é substituir em alguma dessas duas funções aqui, ó. Tanto nessa aqui, né, para tentar achar, ou nessa aqui também, para tentar achar o valor do z, tá bom? Então, vamos começar aqui, por exemplo, pelo 2x mais 3y igual a 1, né? A gente substitui, então, o valor do x, que eu achei aqui, ó. x é igual a menos 4y sobre 3. Menos 4y sobre 3. Acho que parece um x, né? Deixa eu voltar. 4y sobre 3. Mais o 3y, né? Vamos... Pronto. Acho que o primeiro passo foi... Agora vamos manipular aqui, ó. Fazer essa multiplicação aqui, né? Por escalar. Ou seja, aqui vai ser menos 8y, né? 2 vezes 4, tá? Menos 8y sobre 3 mais 3y, né? Aqui a gente coloca um 2 e eu posso aplicar o... Aqui a aplicação do MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é o 3. Então, 3 aqui embaixo eu vou passar, dividindo, e em cima... Eita, peraí. Em cima eu vou multiplicar, tá bom? Então, 3 dividido por 3 é 1 vezes menos 8y, menos 8y, tá? E a mesma coisa pra cá, pro 1, né? Então, ó... 3 dividido por 1 é 3 vezes o 3 e 3y. A gente tem 9y, né? E isso aqui vai dar pra gente que... Menos 8y mais 9y é igual a... 1, né? No caso, 1y. E 3 aqui, no caso, igual a 1, certo? E a gente tem com isso aqui... Se aqui tá dividindo, a gente pode passar multiplicando. A gente tem que o nosso y, ele é igual a 3, tá bom? Bom, encontramos o resultado de 3, de o y, né? Então, agora, o que a gente pode fazer é vir aqui no x. Ele não é igual a menos 4y dividido por 3? Tá fácil, né? Logo, aqui a gente tem que x é igual a menos 4 vezes o 3, dividido por 3. Eu posso simplificar isso com isso, que dá 1. E, pô, aqui vai dar x aqui é igual a menos 4, né? Perfeito! Bom, vamos pegar agora aqui, pra gente descobrir o valor de w, a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez no primeiro. Ou seja, vamos pegar aqui o 3z mais 4... Opa, perdão, pessoal, 3 vezes menos 3w, dividido por 2, né? A gente tem o valor de z, que é esse aí, mais 4w sobre 1, ok? Bom, tá aí, vamos dar uma olhadinha no que a gente pode fazer aqui de imediato. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, né? Ou seja, a gente tem que dar menos 9w sobre 2, mais 4w igual a 1. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, o mínimo múltiplo comum, certo? Ou seja, a gente tem que o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Vamos fazer o mesmo processo, ou seja, no mínimo múltiplo comum, o que você tem embaixo, ele vai dividindo, e o que tem em cima, ele vai multiplicar, ok? Então, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes menos 9w é menos 9w, tá bom? Mas, a mesma questão para a segunda fração. Ou seja, 2 dividido por 1 é 2. Vou tirar daqui. 2 vezes 4w dá 8w, tá bom? Isso igual a 1, né? Bom, isso dá conta. A gente tem que dar menos 1 sobre 2. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, muito. Menos 9w igual a 1. A gente tem que... Deixa eu dar uma olhada. Dá menos... Dá w aqui, aqui fica menos 2, né? A gente tem que... Então, w é menos 2, certo? Passando ali para o segundo lado, ok? Bom, agora a gente já consegue achar o valor de z, né? Ou seja, 3 vezes menos 2 dividido por 2. A gente tem que... A gente tem que... Z é igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a... Menos 3, no caso, né? Ou seja, deixa eu ver aqui. 3 vezes menos 2, a gente tem que aqui é menos 3, certo? Ah, bom... Deixa eu ver aqui. Aqui no caso, eu acho que acabei errando por quê. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, pronto, aqui já tinha o menos, pessoal. Vamos voltar aqui. Ó. Na verdade é menos 3w sobre 2, né? Acho que eu errei aqui em cima, foi. Bom, como é que isso se dá? Menos 3 vezes menos 2, certo? Pronto, agora sim, ó. Porque aqui tem um menos, tá vendo? Ali em cima. Bom, o resultado, então, é que z é igual a 3, tá bom? Desculpa, eu errei ele pelo sinal, tá bom? Bom, com isso, no passo 4 aqui, a gente tem que nosso x é igual a menos 4. O nosso y, ele é igual a 3. O nosso z, ele é igual a 3. E o nosso w, ele é igual a menos 2. Tá aí. Tá aí a nossa resolução de exercício número 9, tá bom? Bom, pessoal, novamente, te peço que você curte aí o vídeo, comenta, compartilha, se você teve dúvida de alguma parte, que eu posso voltar e explicar novamente. E me segue lá no LinkedIn, tá bom? Eu tô sempre postando coisa nova, tô sempre engajando com as pessoas ali. Me manda uma mensagem também, se você quiser trocar uma ideia. E até o próximo vídeo.